Eu quero falar duas coisas para vocês, é importantíssimo que eu fale. Olha, eu acredito que aqui no Ceará nós temos uma empresa que produz trens. No nosso país, muitas vezes, se importava trem, ainda se importa trem. Por que eu estou dando importância a essa empresa? Primeiro, porque é um produto de boa qualidade, eu entrei no trem. É um produto que pode servir, não só para que a gente hoje seja capaz de fazer VLT, mas que amanhã nós façamos partes eletrificadas do metrô. E aí, eu quero destacar essa empresa, que é aqui no Ceará, ali em Barbalha, e que chama Bom Sinal. Por que eu quero divulgar isso? Porque muitas vezes, nos processos de compra, as pessoas dão prioridade para os trens importados e se o preço, a qualidade e as características do trem são competitivas, eu gostaria de destacar, então, esse trem. A segunda razão também que eu quero destacar para vocês hoje é o fato de que nós voltamos a fazer metrô no Brasil. Com esse trecho aqui do Ceará, que é a linha leste, e que vai se ligar a linha sul, que o governador mostrou que vai ser concluída ainda esse ano, nós estamos fazendo metrô numa cidade do porte, tem 2 milhões e meio a Fortaleza, 3 e 200 a região metropolitana. Nós começamos a fazer metrô em cidades, antes que dê os problemas que nas grandes cidades brasileiras já concentradas, nós temos hoje que se torna difícil de fazer estruturas de metrô. O Brasil tem de avançar em direção à logística urbana de metrô, porque, caso contrário, nós vamos ter situações insustentáveis nas grandes cidades brasileiras. E vocês lembrem bem, na década de 80, a avaliação é que o Brasil não podia fazer metrô, porque o metrô era uma coisa de rico, o que é um escândalo, um absurdo. Por quê? Porque o metrô não é uma coisa de rico, o metrô é uma coisa de grandes cidades, é uma forma de solucionar transporte de massa. Veja esses dois conjuntos de trens que eu visitei hoje, que foram produzidos aqui em Barbalha. Eles têm uma capacidade de transportar 900 passageiros, 900. Você imagina um ônibus que tem em torno de quê? 180? 100. 100 por aí? 100 já abarrotado. Abarrotado. Então, o transporte de massa pode ser feito com qualidade, com maior segurança, com problemas muito menores no trânsito, e, portanto, com maior segurança, não só para os passageiros, mas para os transeuntes. Isso tudo, eu acho que é uma coisa importante, eu estar aqui no Nordeste fazendo isso. No Nordeste. Mais uma, mais uma. A Tânia está querendo perguntar da Ângela Merkel. Olha, nós estamos num grande movimento dentro do governo para acompanhar obras que nós consideramos que são as obras estruturantes, prioritárias para o país. Além, por exemplo, dessa obra que eu estou dizendo, que é a questão dos metrôs, nós, eu já estive aqui no Ceará, a semana antes do Carnaval, né, vendo duas obras junto, entre Ceará e Pernambuco. Tanto a interligação das bacias do São Francisco, como é a transnordestina. Agora, eu voltarei outra vez aqui na região para olhar a questão da refinaria Abreu e Lima. Não é uma questão só do Ceará. A refinaria Abreu e Lima é uma exigência também do Brasil. Por quê? Por conta do seguinte, o Brasil parou de investir durante muitos anos em refino. Durante muito tempo foi dito o seguinte, refino tem uma taxa de retorno muito baixa. Isso no mundo inteiro. A taxa de retorno de uma refinaria, ela é muito baixa. Quem tem uma taxa alta de retorno são as produções de petróleo e gás bruto. Só que tem que, quando você produz petróleo e gás bruto, se você é uma empresa verticalizada, você perde dinheiro, porque a hora que o vento muda, como mudou agora, você tem um preço exorbitante para os derivados de petróleo que a refinaria produz. Daí porque se importa derivados de petróleo e mesmo sendo um produtor, como o Brasil é hoje, de óleo bruto, ele não é um produtor autossuficiente de derivado. Então, nós queremos que a refinaria seja acompanhada e que os prazos sejam cumpridos. Esse é um compromisso, inclusive, da presidência Maria das Graças Forster. A daqui é a prêmio 2, mas eu sei, a da prêmio 2, eu estou falando, eu sei, eu estou falando primeiro a da Abreu Lima, que é a mais atrasada. A daqui não tem o mesmo nível de atraso, porque ela não tinha sido começada, porque dependia de, nós tivemos aqui, eu não queria entrar nisso, nós tivemos um problema aqui, que era um problema ligado com comunidades indígenas, que é sempre um problema no Brasil complicado, porque o Ministério Público está envolvido. Você acompanhou uma entrevista coletiva que aconteceu logo após, o anúncio de investimentos para a implantação da linha leste do metrô em Fortaleza. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.